Um carro-bomba explodiu em frente a uma delegacia no Cairo e feriu pelo menos 29 pessoas, entre elas, seis policiais. O grupo Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque em uma nota publicada no Twitter. O Ministério do Interior informou que uma pessoa parou o carro bruscamente diante do prédio, subiu em uma moto e fugiu. O veículo explodiu em seguida. Um muro em torno do prédio de quatro andares caiu parcialmente e os vidros das janelas foram danificados. A explosão deixou uma cratera de um metro de diâmetro, em meio aos destroços do carro-bomba. A província do Sinai, braço egípcio do EI, comete ataques com frequência contra as forças de segurança, desde que o exército derrubou o presidente islamita democraticamente eleito, Mohamed Mursi, em 3 de julho de 2013. Os simpatizantes de Mursi sofrem desde então com a repressão das autoridades. A explosão do A.I. A.I. A.I.